Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer O leãozinho vai chegando na rima, é bom e satisfaz Não tem um problema mais difícil que esse, é fácil demais Eu vou te bater, tudo bem, você já perde Não é porque cê tá de óculos que rimando é nerd Esse daqui é nerd que rimando toma murro Primeiro nerd que faz essas rimas de burro Aí eu não entendi, né irmãozinho, cê pode ser até o fraco e tal Mas cê vai perder pro leãozinho Na última era centro, são as atenções Com essas rimas lixo, cê não é o centro das atenções Rimei atenções com atenções, mas essas são minhas opiniões Eu te bato, não sou previsíveis, minhas terminações Eu só sei que o leãozinho manda bem e nunca vai mandar mal Falando em terminações, causei seu terminal Direito de resposta para a fraco e tal, vamo Aí, cê vacilando, vem querer pagar de cuzão A rua é nóis e nunca andou de busão E ainda quer vir falar o que é real Cê acha que tem moral pra falar pra mim sobre terminal É foda que cê só conquista a vaia Leonardo da Vinci, esse Leonardo solta a faia Tá entendendo, mano? Sozinho é muito ruim É desse jeito, esse trouxa que isso não evolui É tipo o leãozinho, aqui cê tá sozinho Cê pode até tentar, mas cê não aguenta contar eu Tá entendendo, mano? É tipo assim Cê é um bosta, por isso batendo de frente cê perdeu Porque no verso cê não causa estrago Cê não passa de merda, a única coisa que cê faz é ficar na sombra do Thiago Terminou, começa Vamos ouvir lá E mata ele E mata ele E mata ele E o clima, mata ele E mata ele E mata ele Não tá evoluindo Cê só tá regredindo Não sei por que cê tá olhando com essa cara Você tá rindo Não tá não Cê não entende qualquer proposta Sabe que vai perder e faz essa cara de bosta É isso que eu falo pra tu, não importa O boné é a varreta, mas suas ideias é torta Então vê se desencane Vê se lincane Cê sabe que a minha zima é cabeçada igual Zidane Direito de resposta, Leozinho Violentamente Música Hei 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 Ele falou que eu não vou de busão, tá certo meu camarada Leozinho foi a pé porque o rap é caminhada É meu irmão, você não tá entendendo nada Agora vou te explicar o que que é rima elevada Tudo bem moleque, observe E nem para ser a sombra de alguém, país, esse posto acerve Todo mundo quer, faz se ferrar, irmãozinho De mim você não vai ganhar Ele falou Leonardo da Vinci, tá firmão A diferença é que ele faz arte, o fraco e tal não Que dispensa, cuzão Sem maldade eu vou acabar com esse vacilão Ele faz arte, não é não, cuzão Faz arte no quadro e hoje te enquadro dentro do caixão O salveiro, venceram, venceram, venceram Beleza, por vocês terceiro Por vocês terceiro Tem jurados, jurados Vocês dizem 3, 2, 1 Leozinho tá na próxima fase, certo? É isso